Aplausos 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 Amém. 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 Amém! 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 Allez! Doncnous! Les gars ne parlent pas de fuego, d'יעire qu'on ne parle pas de juive, et de croyant, de croyant! Tu n'as pas besoin, tu te vois systematically pour le saint! On l'a corona de juivez! Nós vamos escrasar esta noite os santos de diámas. Deus precisará de l'obstacle de vento. E a mesma hora ele escrasará seus inimigos. Nós vamos livrar ao jugement de l'éternel. Nós vamos livrar ao jugement de Deus. Nós vamos clámer nosso Deus. Nós vamos livrar ao jugement de l'éternel. Nós vamos livrar ao jugement de l'éternel. Aleluia! Aleluia! Nós vamos fazer uma declaração forte ao país de Israel. Os inimigos que vocês viram, são os égipteis. Vocês não vão livrar o jugement. Aleluia! Aleluia! Amém! 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 A morte de um jovem, uma morte tragica de um homem. Você pode me dizer o contrário. Desde que eu sou o que há um homem, eu nunca vi um homem que eu tinha morto para a cidade. Seis-meu em Cascar, todos os que os morreram, eles não morreram. Eles são amados, e a morte de um sorciente. E ali que eles manipam todos, os Canada Eles sozfam, eles syncam, eles笨, eles têm um papel Eles fotografiam eles, eles dobram Eles vão estressamente para proteger E depois que eles ficam, eles Art32 E eu ficava em casa O que é a vida, a morte disparaça. Nós temos o poder da vida, nós temos a vida entre as mãos. A vida, a vida e a morte, nós temos o poder da vida, nós temos o poder da vida. Nós temos o poder da vida, os barcos. Nas anos precedentes, nós sabemos o que são as mãos. Os barcos, eles têm pensado, eles têm pensado, eles têm pensado, eles têm pensado. Os barcos, eles têm pensado, eles têm pensado. Os barcos, eles têm pensado, eles têm pensado, eles têm pensado. Os barcos, eles têm pensado, eles têm pensado. Os barcos, eles têm pensado, eles têm pensado, eles têm pensado. cl Soc assure, eles têm pensado, eles têm pensado, eles têm pensado, eles têm pensado, Eu gostei! Obrigado por assistir! 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 ... Obrigado por assistir! 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 ... Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! ... Obrigado por assistir! ... ... Obrigado por assistir! ... Obrigado por assistir! ... ... ... ... Obrigado por assistir! ... 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 .... ... ... ... Estamos no coluna, mesmo aqui, aqui. Eles estão no coluna, nas ruas do großes, a gente vai no coluna... Mas em uma coluna, na América do mundo! Eles estão no coluna do que o coluna do que o coluna! Eles estão no coluna da Robotana! Eles estão no coluna da Robotania! Eles estão no coluna! Vocês estão no coluna, eles estão no coluna do local! Todos esses dois. Pelo claro! Um tempo que ele está aqui no coluna, Amém. 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 Amém.